Olá, eu sou Viviane Oliveira e começa agora o Semana Defesa com o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira irá decolar na próxima segunda-feira do Brasil para Varsóvia, na Polônia, para resgatar cidadãos brasileiros que deixaram a Ucrânia. A operação de repatriação é coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Também serão transportadas 11,5 toneladas de materiais de ajuda humanitária. O KC-390 é a maior aeronave militar desenvolvida e fabricada no Hemisfério Sul e um dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Desde o início das enchentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro, as Forças Armadas prestam assistência às vítimas. Os militares já transportaram mais de 310 toneladas de donativos e desobstruíram 46 vias de acesso. Além disso, mais de 1.500 atendimentos médicos foram feitos no hospital de campanha. As Forças Armadas também apoiam com a operação de um centro de controle de tráfego aéreo. O governo federal promove até o dia 10 de março consulta pública para definir a aquisição de novos equipamentos que serão utilizados no programa Calha Norte do Ministério da Defesa. O programa Calha Norte contribui com o desenvolvimento da região da Amazônia Legal por meio de obras de infraestrutura, equipamentos de engenharia, viaturas, entre outros. Ao todo, 619 municípios de 10 estados são atendidos pelo programa. A iniciativa beneficia cerca de 25 milhões de brasileiros. Esse foi o Semana Defesa. Estas e outras notícias você confere na íntegra, no site e nas mídias sociais do Ministério da Defesa. Até a próxima!